Neste sábado dia 15, a polícia militar de Confresa foi acionada via telefone pelo proprietário de uma fazenda que fica a 70 quilômetros da cidade que teria assumido umas cabeças de gado da sua propriedade e o principal suspeito é a pessoa que é responsável pelos animais e que teria vendido os animais para um açougue da região A polícia fez diligência e encontrou parte dos animais Deslocamos até o local indicado lá pelo proprietário Verificamos a veracidade Foi constatado que realmente tinha sido furtado o gado Fizemos deslocamentos lá na região e localizamos o gado furtado Agora, o que na verdade parece-me que já tinha quem poupou o gado tinha vendido para alguém para o açougue, é isso? Sim, ele vendeu para uma açougueira da região do Novo Planalto O açougueiro já tinha abatido duas cabeças e revendeu mais três no caso As três foram localizadas? Sim, as três que restavam ainda foram localizadas no caso Agora, o pessoal aí do açougue comprou na boa fé ou foi na má fé? Como é que foi? Sim, sim, foi na boa fé Não compraram abaixo do preço Compraram no valor correto Só não tinham conhecimento que se tratava de produto de roubo Qual o recado aí, o alerta que a Polícia Militar faz para as pessoas na hora de comprar o animal? Verificar a procedência do que está sendo comprado Às vezes está sendo vendido no preço Mas é produto inlícito, produto de roubo ou furto Agora, qual será o caminhamento das pessoas que aqui estão? Será encaminhado para onde? Vai ser encaminhado para a DERF, local aqui da cidade Para ser feita a verificação Quem vendeu, quem comprou, se foi de má fé ou não Para ser averiguado A CIDADE NO BRASIL